O exercício número 13 e o 14 tem o foco na tonalidade e escala de Mi Maior. Isso pensando em preparar a gente para tocar a quinta música do manual, que é a Lambada de Serpente. Aqui na descrição do vídeo, vou colocar o link para você acessar a aula em que eu ensino essa música com mais detalhes, com a partitura e com a tablatura, música Lambada de Serpente, que é a quinta música do manual. Agora a gente vai fazer esses exercícios em Mi Maior. Primeiramente a gente vai fazer a escala, para reconhecer a escala na extensão de duas oitavas, começando do 2, indo até o 10. A escala de Mi Maior é uma escala com quatro sustenidos. A gente tem o Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido e Ré sustenido. Naturais, a gente vai ter as notas Mi, Lá e Si. Então três notas naturais, quatro notas com acidente, uma tonalidade que usa muito a chave. Agora, para trabalhar os saltos nessa tonalidade, a gente vai fazer o exercício número 14, em que a gente vai tocar o primeiro grau da escala, vai para o segundo, primeiro, vai para o terceiro, a gente sempre volta para o primeiro até a gente completar a extensão de uma oitava, ou seja, do Mi do segundo orifício até o Mi do orifício número 6. Para você seguir, acessa o link que você vai pegar a música Lambada de Serpente, um vídeo em que eu explico alguns detalhes da música e ensino ela com partitura e tablatura.